Olá pessoal, é Pipiúro de volta e gostaria de falar-vos sobre a Raider. Já foi revelada a nova Ascenda-se do 3.8, nós estávamos muito à espera pelas mudanças profundas do Raider, mas na realidade vocês olham aqui para esta tela que mostra as mudanças e basicamente vocês podem ver que não houve grandes mudanças e pura e simplesmente alguns pontos foram bufados. Tem pequenas coisas novas mas nada de muito importante. Então, o que é Raider? Raider é uma classe muito boa para vocês buildarem se quiserem ganhar muitas coisas sem terem que pegar equipamento ou sem terem que pegar pontos da tria. A própria Raider vai vos dar muitas coisas como por exemplo a geração de Frenzy Shards, o Onslaught e o Phasing imunidade a alignment se vocês pegarem o ponto certo. É uma classe que não dá nada muito específico mas é uma classe que tem muitas coisas positivas. Se vocês quiserem buildar por exemplo uma build para farm, para pegar facilmente agressividade, facilmente mobilidade e não precisarem de nenhum equipamento. Portanto, é uma build boa para vocês farmarem um low tire map, para farmarem um level baixo da Delve e vocês com pouco equipamento conseguem fazer uma build super interessante. Então, quais são as mudanças? Vamos analisar aqui rapidamente. A Raider é conhecida por três famílias. A família do Frenzy Shards, o caminho do Frenzy Shards, o caminho do Phasing e o caminho do Onslaught. E depois, estamos a falar do 4, do 8 e do 12. O 4 seria o ramo das Frenzy Shards, o 8 seria o ramo do Phasing e o 12 do Onslaught. E depois o Phasing e o Onslaught, os dois caminhos podem interagir um com o outro. Então, vocês aqui, se quisessem fazer uma build, vocês tinham sempre que selecionar qual das linhas é que iriam sacrificar. Ok? Porque não podem pegar as três, teriam que maximizar duas ou então maximizar uma e pegar a primeira parte das outras duas. Pegando a primeira parte das outras duas, os primeiros pontos, por exemplo, o 2, o 6 e o 10 teriam que ser fortes o suficiente para vocês pensarem, ok, é bom me aprofundar apenas num caminho e depois nos outros dois eu vou pegar o primeiro ponto se forem bons ou suficientes. Então, eu acho que foi mais ou menos a ideia que eles estiveram aqui a fazer. Foi tentar melhorar um bocadinho mais a Raider para ficar um bocadinho mais interessante, sem nenhuma loucura porque não existe nenhuma loucura e melhorar um bocadinho os pontos Startups. Então, vamos começar. Se nós olharmos aqui pela primeira secção, portanto, o 2 e o 4, que é parte dos Frenzy Shards, vocês podem ver é que eles removeram o Frenzy Shards que estava no 4, ok, o mais um do máximo Frenzy Shards, vocês pegariam no 4. E eles baixaram aqui para o 2. O que quer dizer que vocês podem pegar mais uma Frenzy Shards sem terem que pegar toda a tri de Frenzy Shards. O que é algo bastante interessante. Depois o resto fica igual, ok, portanto, temos tudo na mesma. Outra coisa que vocês podem ver é que no 4 eles adicionaram aqui uma secção, uma linha de Ebayent Rating para Frenzy Shards. Não é nada extraordinário, mais uma vez, nada no Raider vai ser extraordinário, mas é uma coisa positiva porque vocês conseguem ir buscar alguma Ebayent através do Avatar of Slaughter. E ele foi ligeiramente bufado, ok, de 2 para 3, de 3 para o 8, de bónus por cada Frenzy Shards. Mais uma vez, nada de extraordinário. Se vocês olharem então aqui para o 6 e para o 8, para o 6 e para o 8, vocês vão ter coisas semelhantes. Portanto, no 6 foi buscar 40% em Crise Mental Damage fora o Avatar of the Bale. O Avatar of the Bale é o 8, portanto, ele puxou um node importante de dano para o 6. Mas, mais uma vez, se vocês quiserem pegar, não irem especializar ali, não irem buscar o 8 e irem pegar, por exemplo, o 4 e depois o 6 e o 10, ou o 12 e depois o 6 e o 2, estes pontos iniciais serem mais fortes. Então, basicamente, o que eles fizeram foi puxar aqui os 40% de elemental damage para o 6 e bufarem o Dodds. Ok, o resto está tudo igual. Portanto, continuamos a ganhar Faze se tivermos Frenzy Shards. Portanto, continuamos a ganhar Faze se tivermos Onslaught. E, portanto, este monte, mais uma vez, é forte o seguinte. Vocês podem escolhê-lo, se escolherem, por exemplo, a tri do Onslaught, que é o 10 e o 12, porque o 6 vai-vos dar mais dano e vai-vos dar também bónus por estarem a pegar o Onslaught na outra tri. Portanto, eles interagem um com o outro e são todos pontos bons de pegar. Isto se vocês precisarem destes pontos para gerar Onslaught. O bom do Raider é que ele vai-vos dar as Frenzy Shards, vai-vos dar o Face e vai-vos dar o Onslaught. Mas, se vocês já tiverem, por outra razão qualquer, já tiverem a ganhar isso, vocês não precisam de ir para aquela tri, então podem ir para as outras duas. É uma classe muito genérica e, de ser tão genérica acaba para as pessoas não pegarem muito, mas é uma classe que continua a ser bastante útil para vocês fazerem um personagem fácil, com pouco investimento, só para farmar rápido, ele vai pegar tudo aquilo que vocês precisam. Não precisam estar a gastar muito equipamento, nenhum equipamento específico e é uma classe ótima, por exemplo, para farmar só o seu falo. Depois, temos aqui o 8, o Avatar of the Bale, vocês podem ver que têm aqui 2 pontos nobres. Portanto, nós perdemos o 40% em Crise em Mental Damage, mas ganhamos aqui 2 pontos que também aumentam o dano. Basicamente, são debuffs. Agora, no Avatar of the Bale, nós vamos pôr um debuff enquanto estivermos com o Phase. Reparem que este é o E3 de Phase e nós vamos estar constantemente com o Phase e o Phase é uma coisa ótima de jogar. E vamos pôr um debuff nos inimigos que eles ficam com menos 15% de elemental resistência. Quer dizer que nós vamos dar mais dano, de dano elemental vamos dar mais dano. Basicamente, é a ideia deste ponto, porque reparem que isto aqui é um ponto que nos dá 40% de elemental damage. Raider é para fazer uma build à partida se pegar este ponto de elemental damage. 4 metros. Depois, temos também um debuff de glass sakuras. Portanto, eles dão um bocadinho menos dano e pegam um bocadinho mais de dano. É um ponto interessante, mais uma vez nada revolucionário, mas nada de negativo. Depois, temos o 10 e o 12, que é parte da secção do onslaught. A primeira coisa que nós vemos é que foi o único ponto que provavelmente teve um nar. Foi aqui, a duração do onslaught passou de 20% para 15%. Isto não é nada de extraordinário, porque nós nunca vamos ter neste build problemas de onslaught. Vocês podem ver como é que vocês geram o onslaught. Vocês ganham o onslaught com a rápida salt. Ganhamos o onslaught com 10% de 10 segundos on kill. Isto é uma build que vai ser usada para farmar. Vocês vão estar constantemente a matar e vão estar sempre a ganhar o onslaught. Portanto, a duração do onslaught aqui não é muito importante. E depois, mesmo que estejam a lutar contra um boss, vocês ganham o onslaught por 10 segundos. Só que isto, mais uma vez, é uma build que vai ser super rápida. O raider é conhecido por ser rápido. Então, vocês vão bater muito no boss e vão ter a chance muito grande de ter onslaught. Depois de 10 segundos está tudo certo. A duração aqui não é assim tão importante. Então, perder duração e ganhar efeito do onslaught é bom. Na minha opinião é melhor. Não é nada extraordinário. Mais vezes são só 15%. Provavelmente é 1, 2 ou 3% de attack speed. Mas, está tudo certo. Não é nada de negativo. E depois, no 10, ganhamos um ponto novo. Aqui uma linha nova. A chance do ebay de ataques. Mais 5%, ok? Nada de extraordinário. Mas, é algo positivo. E depois, temos no 12, um avatar of the chase. Que, basicamente, está exatamente igual. E foi bufado um bocadinho. Ali, 5%, 10% de bufado no efeito do onslaught. Então, basicamente, o raider continua a ser a mesma classe. Continua a dar-nos as mesmas coisas. E, provavelmente, vai continuar a ser pouco usado. Porque, não há nada extraordinário que convença as pessoas. Porque, o jogador, para escolher uma classe, uma ascenta-se, tem que ser convencido por alguma coisa. E, durante algum tempo, o raider convenceu as pessoas por mais frances e chars. Uma forma fácil de gerar frances e chars. E, depois, tinha o bônus e ainda está phasing e onslaught. Mas, hoje em dia, no jogo, é tão fácil nós gerarmos as nossas frances e chars. É tão fácil nós ganharmos phasing e onslaught. Que, realmente, o raider acaba por ser, assim, uma classe meio esquecida. Ok? Ele tinha que ganhar alguma coisa realmente poderosa. Porque, vocês olhem para o raider e o raider não nos dá nada de defensivo. Vocês não têm nada aqui de defesa em termos... A não ser o evasion. Vocês não têm elites. Ou seja, olhem para o raider e não têm nada de elites. Por exemplo, eu acho que, para classificar interessante, o raider tinha que ganhar aqui, qualquer coisa de elites. Uma das três tinha que ter 1% de elites. De money and life elites, por exemplo. Ficava mais interessante de tocar. Porque, aí, o raider realmente seria aquela classe que pegava tudo. Sem nada ao pé, mas pegava tudo. Ok? E resolviam os nossos problemas. Então, seria ótimo para se tratar uma liga. Ele continua a ser ótimo para se tratar uma liga. Se vocês não quiserem fazer muito investimento, é ótimo para se tratar uma liga. Mas, por exemplo, vocês vão ter que resolver o problema do... Do life elites, do money elites. Podia ter qualquer coisa de... De... De evasion. Um node, assim, muito grande. Como, por exemplo, um node que dava 1000 de evasion. Qualquer coisa assim. Para, realmente, fortalecer ainda mais a classe. Mas, não acho que o raider seja assim tão mau, como as pessoas dizem. Dizem, eu adoro esta classe. Dá para buildar todas as builds. Só que, claro, quando vocês comparam o problema do raider. Quando vocês comparam o raider com outra classe. Que pode não dar tanta coisa positiva. Mas, dá coisas muito fortes. Uma única coisa que é muito forte. E que vocês acabam sempre por decidir pela outra classe. Como, por exemplo, se vocês compararem com o Slayer. O Slayer vai-vos dar aquele node super forte de crit. Ou vai-vos dar o cooling strike de 20%. Ou vai-vos dar o elites muito forte. E o raider é tudo coisas muito genéricas. Muito, assim, medianas. E depois, na hora de decidir. Acabam sempre de escolher outras classes. Pessoal, espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Não sei se deixarem o like. Eu vou olhar agora para as outras novidades. E tentar trazer o máximo de conteúdo. Pessoal, grande abraço. Heavy Beer. E até à próxima. Fui!